Fala, galera! Eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá, galera? Seguinte, hoje vamos comentar aqui sobre o caso da Libra, a moeda do Facebook que foi lançada ontem. Primeiro ia se chamar Facebook Coin, depois era Global Coin, agora é Libra. Enfim, ninguém sabe o nome de fato dessa moeda, tá? Enfim, parece que o nome de fato vai ser o nome do consórcio, que era o consórcio Libra, tá? Só que o seguinte, parece que esse lançamento não vai durar muito e pode ser suspenso, tá, galera? É isso mesmo que você leu no título aí, caso você pensou que era clickbait, não é. Possa ser que a Libra Coin seja proibida aí em muitos países, inclusive até grande parte do mundo, tá? Por que isso? Eu vou falar que os governos aí estão muito preocupados, tá? Ontem houve aí uma chiadeira aí, principalmente na União Europeia, não somente na União Europeia, mas em alguns países da Europa, que compõem a Europa, que não fazem aí parte da União Europeia. Teve aí chiadeira nos Estados Unidos, tá? E tipo, olha, se a coisa continuar assim, vai ter chiadeira aqui no Brasil também, não vai demorar muito, tá? Vou também comentar sobre o caso aí da maior adoção dessa moeda, porque teve um analista que falou que essa moeda pode ser adotada aí mais do que o Bitcoin, tá? E inclusive eu acho que ele não, o cara não fez aqui nenhum tipo de declaração aqui, sensacionalista não. O cara pode ter aí seu fundo de verdade, o cara fez uma declaração bem embasada, tá? E também comentar sobre o caso da CVM aí, que impôs uma multa milionária àquela empresa que é suspeita, né? Suposta pirâmide financeira, a Zero 10 Club, né? Que muita gente falava, mas Rodrigo, fala da Zero 10 Club, cara, fala da Zero 10 Club, fala da Zero 10 Club. E eu nunca falava porque não tinha notícia, tá, galera? Mas eu falei o seguinte para essas pessoas, olha, quando tiver notícia eu vou falar dessa empresa. E chegou o momento, tá? E parece que essa Zero 10 Club vai ter que pagar multas e também tem que paralisar as suas atividades. E se você tem dinheiro lá, será que você perdeu? Então, eu não estou fazendo esse vídeo aqui com nenhum tipo de intuição de querer destruir, de querer desformar a empresa, só estou aqui passando os fatos, beleza? E tipo, de fato a empresa pode estar aí começando a, como é que eu posso dizer, entrar numa fase ruim, numa espiral em que os seus investidores podem aí estar perdendo na grana. Inclusive, já mudou de nome, tá, galera? Essa empresa aí parece que já mudou de nome, tá, tendo aí outro nome. Então, se você quiser ficar bem informado, saber sobre esse caso e sobre outros casos também, sobre o caso do Facebook Coin, né? Sobre a Libra Coin, melhor dizendo, que pode ser proibida, fica comigo até o final, que eu garanto, você não vai se arrepender, você vai sair muito bem informado desse vídeo, beleza? Agora, para você que está caindo pela primeira vez nesse canal aqui de paraquedas, eu peço a você que se inscreva caso não seja inscrito, tá? E também que já vá logo dando like. E lembrando, compartilha com o geral inteiro. Caso você também queira entrar aí num grupo de discussão no Telegram, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E se você também quiser entrar em contato comigo, né? Trocar uma ideia comigo, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo e enviar a seguinte palavra, notificação. Que aí, além disso, também você vai receber a notificação aí dos próximos vídeos, tá, galera? Agora, vamos comentar aí sobre o caso da Libra, né? Que ontem foi oficialmente lançada aí. E horas depois, tá? Não foi nenhuma questão de 24 horas. Horas depois, já teve aí um tipo de reação por parte dos governos, tá? E muitas pessoas me perguntam, mas é, Rodrigo, por que os governos estão reagindo dessa forma com a Libra, né? E reagiram de forma diferente com o Bitcoin, com o Litecoin? Porque, assim, não é de hoje que a gente vê aí que governos têm uma certa aversão a criptomoedas. Mas, nesse caso da Libra, foi algo de forma muito brusca, né? Foi algo que ninguém esperava que acontecesse de forma tão rápida. E com o Bitcoin é algo geralmente mais ameno. O Bitcoin já existe aí já há um certo tempo. A Libra está começando agora. E por que isso aconteceu? Olha, simplesmente porque a Libra pode ser muito mais adotada do que o Bitcoin, de fato. Aqui a próxima notícia eu vou falar para você por que essa declaração pode ser verdade, tá? Olha, de fato aí, essa moeda... Lembrando, tá, galera? Eu não tenho nenhum tipo aqui de pessoalidade de relação a essa declaração que eu estou dando agora. Isso aqui é apenas um fato. Não estou dizendo que eu quero que isso aconteça, que eu gosto que isso aconteça, que a LibraCoin é a melhor das moedas. Não, tá? Eu acho pelo contrário. A LibraCoin é uma das piores criptomoedas para se usarem. Porque é algo centralizado. É algo que geralmente está ali atrelado a uma instituição, uma organização que não é muito confiável, que é o Facebook, que vende seus dados. Então, uma empresa que não garante a segurança dos seus dados, quando se fala em questão de rede social, você acha mesmo que vai ter ali total preocupação, total segurança ali com suas cheves privadas? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Mas não é por isso que eu vou aqui também bater palma aqui, não é porque eu vou falar mal de um lado que eu vou cobrir o outro, vou passar a mão na cabeça de outro. Não. Além dessa organização aí, que é o Facebook, né, que tem muitos motivos para a pessoa desconfiar, tem outra organização, tem outra instituição que também a pessoa tem que desconfiar e que a pessoa é lesada por essa instituição, que é o Estado, que é uma organização criminosa. Todo Estado é uma organização de poder criminosa. Esses mafiosos aí de vários Estados, das gangues, das facções criminosas, estão com medo de perder o poder. Inclusive, ontem teve uma francesa aí, teve uma burocrata francesa, ou alemã, se eu não estiver enganado. Enfim, pertence ali à organização das Nações Unidas, a facção maior das facções unidas, a União das Facções Unidas. E ela falou que tem medo aí que o euro perca o seu poder como moeda soberana. Então, ela não está negando aí que se existisse, vamos dizer que não fosse a Libra, vamos dizer que fosse o Bitcoin, vamos dizer que fosse o Litecoin que estivesse nesse movimento aí de adquirir grande parcela do público. Seria a mesma coisa, tá, galera? Ou então até pior, tá? Porque a Libra Coinda é centralizada, pode haver ali consulta. É tanto que o próprio Zuckerberg aí nos Estados Unidos vai ser chamado aí para um comitê, para se explicar. Enfim, e nisso pode haver ali uma certa negociata, uma certa negociação para que a máfia não perca a sua boquinha, né? Então, por isso que eu falo, no caso do Bitcoin, poderia ser muito pior, tá? Que o Bitcoin é algo descentralizado, não tem aí uma certa centralização em nenhuma organização. E aí, eles ficariam muito mais atônitos ainda, tá? Então, essa reação em relação à Libra, que não houve com o Bitcoin e outras cripto, foi porque, ao ver dos próprios estatistas burocratas, eles não veem perigo nisso. Pelo menos, grande perigo por enquanto. É um perigo para eles controlado, tá? Mas, nesse caso aqui, voltando aqui ao caso da francesa, que falou que o euro poderia perder aí o seu valor de moeda soberana. Olha, o que ela quis dizer com isso é o seguinte, que o euro, mesmo sendo uma porcaria... Ah, Rodrigo, mas como é que você fala que o euro é porcaria, cara? O euro tem muito mais valor que o real. É uma porcaria, sim. É um papel aí colorido, um papel pintado com um número lá, que você acha que tem aquele valor. Deixa a população deixar de acreditar naquela porcaria. Vira um papel que nem para limpar a bunda serve aquela porcaria. Mas, enfim, eu quero falar o seguinte. Ela quer dizer, com aquele discurso, subentende-se que pode existir uma tecnologia excelente, uma tecnologia descentralizada, uma tecnologia que facilite pagamentos, que vai ser proibida, vai ser vetada, porque mesmo o euro ou qualquer outra moeda fiduciária, sendo uma porcaria, como, por exemplo, o real, o peso argentino, o peso uruguaio, o dólar, qualquer papel aí pintado, mesmo sendo uma porcaria, mesmo sendo algo ainda da época jurássica, quase da época jurássica, e tendo uma tecnologia que seja bem melhor, a população não vai poder usar por causa da soberania da moeda fiduciária. Ora, que se dane o negócio de soberania de moeda fiduciária, ninguém é obrigado a utilizar essa merda, não. Então, o que me deixa realmente até revoltado com essa situação é isso. Essa declaração que nenhum... As declarações dos políticos atualmente não se camuflam mais, não. Antigamente, eles falavam, não... Assim, não estou dizendo que seria melhor isso, mas eles falavam, não, mas é para te proteger para isso, para aquilo. Agora, os caras estão tendo a cara de pau de expor aí o tipo de autoritarismo, né? A arrogância e a soberba de querer mandar na vida das pessoas e que aquela porcaria daquele modelo de Estado delas seria ali o ideal. E caso não fosse ideal, cala a sua boca e pronto, e vai ter que usar a si mesmo. Agora está virando isso aí, está virando um modo isso aí. Isso pode se tornar muito perigoso, tá? E não somente foram os franceses e alemães que... Os burocratas, no caso que eu falo, não a população, né? Mas não foram somente esses tipos de burocratas, né? Essas nacionalidades de burocratas que acharam ruim e que repudiaram a criptomoeda, tá? Teve um burocrata russo que falou o seguinte, que poderia até proibir, exatamente, proibir a LibraCoin em território russo. Não tem nem muito tempo, foi recentemente, os próprios russos, os próprios burocratas russos falaram sobre utilizar a criptomoeda do Facebook para driblar as ações dos Estados Unidos. Ou seja, quando é a favor deles, aí está tudo certo. Agora, basta ali contrariar os interesses da máfia, não. Aí não pode, aí está errado, aí tem que proibir. Olha, me poupe, tá? Me poupe. E não foi somente na União Europeia, não foi somente na Rússia, até nos Estados Unidos. Ah, Rodrigo, mas Estados Unidos é um país que tem um histórico de liberdade, de liberdades individuais e econômicas. É, fica nessa aí, cara. Se engana muito quem pensa isso. Teve aí uma deputada democrata, né? Para variar, sempre tem uns democratas aí envolvidos. E, olha só, o que é muito peculiar aqui é aquela camufla do discurso, tá? Ela coloca aqui um discurso até libertário. Quando a pessoa vê assim, a princípio, pensa, olha, não, essa é uma pessoa que está preocupada e engajada aí, de fato, com os interesses aí da população. Mas aquilo ali é uma cortina de fumaça ali, que esconde de fato a real intenção ali daquele discurso, daquela oposição, tá? Olha só o que ela fala. Vou até pegar as palavras exatas dela. Ela fala que o projeto do Facebook é uma continuação da expansão não controlada na vida das pessoas. Quando você vê assim, você fala, não, essa deputada de fato está preocupada com as pessoas. Mentira. Ela está preocupada ali de perder a boca. Que nesse caso aqui, quando é o Estado que, enquanto atualmente o Estado que manda na vida das pessoas, está fazendo a expansão sobre as pessoas, esse papel seria substituído pela organização do Facebook. Então, seria uma organização pública que seria substituída pela privada. Só que nesse caso aqui, na instituição privada, né, digamos assim, as pessoas seriam forçadas ali a utilizar, forçadas entre aspas, deixa a galera, forçadas a utilizar a Facebook Coin, a Global Coin, a PQP Coin, né, que já é tanto nome, já que ninguém mais sabe. Enfim, se a pessoa se sentiria ali forçada a utilizar o projeto dessa Libra, simplesmente porque o Facebook meio que monopolizaria tudo, mas não estaria ali meio que obrigando a pessoa ali, por falta de concorrência, a usar aquela criptomoeda naquele espaço de território, como são as moedas fiduciárias. Então, assim, não que seja muito melhor, mas entre comparar aí uma organização privada que monopoliza as coisas no Estado, ao meu ver, o Estado ainda é pior ainda. Então, nesse caso aí, é uma máfia brigando com outra. Nessa história aí, não tem santo. Enfim, agora vamos aqui ao discurso de um analista que falou que a Libra Coin, a criptomoeda do Facebook, possa ser utilizada até mais que o Bitcoin. Pode ter um tipo de escalabilidade, um tipo de adoção maior. E nesse caso aqui, eu vou ter que concordar com ele. Isso não quer dizer que eu seja a favor da Libra Coin. Só sou aqui fiel à realidade, tá, galera? A pessoa falar que o Facebook vai ser mais usado que o Bitcoin, isso não quer dizer que o Bitcoin vai ser derrubado. Já vou deixando isso logo de antemão, bem claro para vocês. Porque todos sabem que até hoje, um dos problemas do Bitcoin é a sua questão da escalabilidade, né? Ele não é aí utilizado para compras e vendas. Embora a situação já melhorou atualmente, com o Getways de pagamento, que já aceitem aí Bitcoin, que meio que controlam ali a volatilidade dele, nem todos os lojistas ainda estão aceitando trabalhar com o Bitcoin, tá? Coisa que poderia vir a mudar com o Facebook, que teria aí um outro tipo de divulgação, teria aí uma própria plataforma que é bem conhecida, teria aí ali integração com essa plataforma, com outras plataformas como Instagram, como WhatsApp. Inclusive, tá, galera? Ele falou aqui que até ano que vem, ele pretende lançar aí a integração com o Calibra. Quem não sabe o que é o Calibra, é um tipo de carteira ali especializada para armazenar ali a Libra, a criptomoeda dessa rede social, que não é mais somente do Facebook, né? Futuramente vai ser do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e de outras redes sociais que aceitarem aí a parceria com essa moeda, tá? Então, ao meu ver, caso dê certo, caso não seja proibida, né? Caso as coisas aí continuem, caso aí o Zuckerberg entre em algum tipo de acordo com a máfia, né? Caso as máfias entrem em acordo entre si, pode ser que essa criptomoeda tenha sua escalabilidade aumentada sim, com certeza, tá? E, assim, vai de fato facilitar os pagamentos aí e vai trazer algumas facilidades das criptomoedas para as pessoas, tá? Isso aí é fato, ninguém vai contra isso. Mas, Rodrigo, você fala aí que a LibraCoin vai ser amplamente utilizada, cara, e como é que isso não vai destruir o Bitcoin? Seguinte, o Bitcoin não vai ter papel de moeda, ele vai ter papel aí de ativo financeiro, tá? As pessoas vão olhar para o Bitcoin como um tipo de investimento, como, por exemplo, uma commodity, como, por exemplo, ouro, como, por exemplo, prata, como, por exemplo, petróleo, vai se tornar um ativo de investimento de especulação, assim como já é hoje, tá? Então, vai ainda mais perder esse conceito de criptomoeda de moeda usual. Esse papel tende a ser passado aí para a LibraCoin, lembrando, caso ela não seja proibida, caso ela continue existindo aí futuramente, tá? E também, caso não surja aí uma outra stable, ou então uma própria criptomoeda que não seja lastreada em qualquer tipo de moeda fiduciária, que quebre esse conceito de stablecoin, e que seja algo mais, digamos assim, menos volátil, né? Algo mais estável comparado às criptomoedas. Mas, do contrário, possa ser sim que a LibraCoin adquira uma boa parte aí, uma boa fatia aí do público, até porque também ela está fazendo aí acordos com grandes empresas, mas vamos aí ver aí como é que isso vai se dar, tá, galera? Agora, vamos falar também sobre a 010 Club, né? A empresa que foi proibida pela CVM de oferecer esses tipos de investimentos, entre aspas, né? A empresa foi acusada, tá? De ser pirâmide financeira, de garantir altos retornos em um curto espaço de tempo. E aí, a CVM, há dois meses atrás, veio e emitiu um comunicado proibindo as operações da empresa, e caso ela descumprisse aquelas operações, queria emitir uma multa aí, e acho que certamente seria uma multa diária, como faz com outras empresas, o tempo passou, a empresa meio que não se importou com isso, continuou oferecendo operações e mudou o nome, tá, galera? Antes era 010 Club, agora é GEMBTC, tá? Então, olha, se alguém te falar em GEMBTC, olha, fica muito alerta em relação a isso. Se você não quiser perder dinheiro, não quiser investir em pirâmide, não investe nisso. Agora, se você quiser investir, o dinheiro é seu, você coloca onde você quiser, tá? Não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Desde que você não coloque dinheiro de inocente nisso, faz o que você quiser, campeão. Mas a questão é o seguinte, tem algo peculiar nessa empresa aqui, que não foi somente essa empresa que foi multada. A empresa foi notificada, foi multada, mas também o dono dela, o chamado Tomás Barbosa, foi aí muito notificado, e tanto a empresa quanto ele foram multados aí em cerca de 300 mil reais, tá, galera? Totalizando aí cerca de 600 mil reais, tá? Foi uma multa bem salgada, tá? E o seguinte, será que o cara vai pagar? Não se sabe, tá? Até porque esse aqui é um tipo de penalidade administrativa, não tem poder de polícia, o órgão em si não tem um poder de polícia de ir lá e determinar o resto de bens, a não ser que entre na justiça em si, tá? Mas não tem aquele poder que a justiça tem. A minha recomendação, se você tem dinheiro nessa empresa e não quer perder dinheiro, tá? Tenta fazer o saque, tá? Se você colocou já dinheiro, tenta fazer o saque aí da melhor maneira possível. Se por algum acaso você já tentou aí diversas formas e não conseguiu fazer o saque, coloca a empresa na justiça, tá? Bota aí, se você de fato foi inocente, bota a empresa na justiça, porque agora parece que as coisas estão mudando. E o seguinte, se você não quer perder dinheiro, não quer perder mais dinheiro, tá? Eu recomendo que você não coloque mais dinheiro nessa Zero 10 Club, ou então nessa própria GmbTC, tá? Minha recomendação. Porém, você faz o que você quiser aí. E só aqui dando ênfase sobre as informações em relação à multa, essa multa diária foi de cerca de 5 mil reais. E isso é que totalizaria o valor de 300 mil para a empresa e 300 mil aí para o Tomás, né? Para o dono da empresa. Mas lembrando, tá, galera? Não houve nenhuma determinação judicial ainda para que se paralisasse as operações da empresa. Isso sim que faz a diferença. Se tivesse aí a ordem de algum juiz determinando a paralisação, aí sim a coisa seria bem diferente, o caldo teria engrossado, mas até o presente momento da gravação desse vídeo não há informação em relação a isso, tá? E caso haja aí algum tipo de novidade, qualquer tipo de atualização sobre o caso, eu estarei aqui atualizando aqui, repassando essa informação em um futuro vídeo para vocês, tá, galera? Então, por hoje é só e nos vemos na próxima.